Conhecer a história, se emocionar diante de uma obra de arte, se divertir com uma instalação. Estas são experiências que você pode viver ao visitar um museu. Para incentivar este hábito, atividades especiais serão realizadas até domingo em todo o Brasil. É a Semana Nacional de Museus. Nossa equipe foi conhecer um bem diferente. Rogério é autodidata. Aprendeu sozinho a tocar e afinar pianos. De tanto conhecer os sons das 88 teclas e as 230 cordas da harpa, Rogério se tornou referência nacional neste tipo de trabalho. Rogério compra peças. Alguns pianos são considerados relíquias. Hoje, o acervo pessoal já conta com 75 pianos de cauda e verticais e mais 500 partituras do início do século passado. Há seis anos, Rogério criou o Museu Itinerante do Piano para dividir histórias e sons com o público leigo e músicos. A ideia principal foi devolver para a sociedade, para a comunidade, um projeto cultural possível e passível de ser visitado. O Museu Itinerante visitou escolas e pontos turísticos de Brasília. 14 pianos dividem espaço com informações sobre pianistas famosos. Até uma estrutura de palco foi instalada para a apresentação de músicos convidados. E para quem tiver sorte, como eu, pode ter a chance de dedilhar uma canção neste piano de cauda duplo. Museu não é um lugar de peças velhas e sem uso. Visitar um deles é a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura, a história de um povo de uma época. É o caso do Museu Itinerante do Piano. Aqui é possível experimentar a sensação de tocar uma pianola, fabricada em 1932 nos Estados Unidos. Mas como eu não sei tocar um instrumento, um motor reproduz a partitura de um tango. Assim, sem tocar os dedos em um teclado, eu me transporto na história. A comunidade, o país que não tem a história, que não tem um museu, não tem identidade. O Museu Itinerante do Piano é um dos 1.236 participantes da 14ª Semana Nacional de Museus. Nesta edição, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, escolheu as pipas da obra do artista plástico brasileiro, Cândido Portinari, para ilustrar o tema da semana, museus e paisagens culturais. Até o próximo domingo, estão previstas mais de 3.700 atividades em museus de todo o país. A ideia é que a programação incentive as visitas a museus e atraia também o público que não tem o hábito de frequentar esses espaços de cultura. O museu tem um grande papel em relação ao seu acervo, a preservação da memória, mas sua função vai além disso. Ele também tem um compromisso com a questão sociocultural, para ser um espaço da sociedade, onde a sociedade se vê refletida e também um local de divertimento, de lazer, de aprendizagem, de troca de ideias.